Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A prática da tortura nos dias de hoje é intolerável. Por isso, o Comitê Estadual contra a Tortura no Rio Grande do Sul apresentou ações para buscar de forma integrada a efetividade no combate à tortura. Para focar o tema, convidamos a promotora de justiça, Cíntia Japur, que atua na promotoria de execução criminal da capital e é coordenadora pelo setor público do Comitê Estadual. Doutora Cíntia, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Igualmente, Marco, e é um privilégio poder estar falando aqui do Comitê Estadual contra a Tortura. Ok. Estas sugestões para as ações do Comitê, elas foram colhidas de outros segmentos da sociedade? Sim. Para te dar um enfoque do nascimento do Comitê, o Comitê nasceu do Movimento Nacional de Direitos Humanos. A partir de um relatório que foi feito pela ONU, pelo relator especial da ONU encarregado de analisar e de investigar a tortura no mundo, ele veio no ano 2000, depois que o Brasil se tornou signatário, estado parte da Convenção de Combate à Tortura, veio ao Brasil para investigar a situação da tortura no Brasil e fez um relatório. Ele visitou várias cidades, delegacias de polícia e presídios e constatou a ocorrência da tortura no Brasil. E, em 2001, emitiu o seu relatório à comissão e ao Comitê de Combate à Tortura da ONU. Nesse relatório que constatou a prática, a ocorrência de tortura nesses locais, recomendou uma ação, várias ações de combate à tortura, entre elas uma campanha para que fosse erradicada a tortura. E essa campanha deveria envolver tanto a sociedade como as autoridades encarregadas, as autoridades instituídas encarregadas de combater a tortura. E, nesse sentido, dentro dessa campanha, em 2001, a 6ª Conferência Nacional de Direitos Humanos debateu essa questão e, depois que foi apresentado esse relatório do Nigel Heider, que foi o relator, se entendeu, foi proposto, então, a criação desse Comitê Estadual contra a Tortura. E, aqui no Rio Grande do Sul, essa proposta foi com o secretário, na ocasião, o secretário de Justiça e Segurança, o BISOL, isso em 2001. E, em 2002, foi, então, lançado o ato da campanha permanente de combate à tortura aqui no Estado e, em possado, os membros do Comitê Estadual contra a Tortura. Eu estou te falando para poder... Claro, para situar. É, situar. Bom, e, a partir de 2002, começou a atuação do Comitê. O Comitê, na ocasião, foi estipulado, e até hoje é essa formatação, ele é composto de duas coordenações, uma da sociedade civil e outra, representando os órgãos públicos, justamente para dar esse caráter de coletividade, de integração, para essa campanha de combate à tortura. Atualmente, pelos órgãos públicos, é o Ministério Público coordenador. E, desde o início, foi, teve uma época que foi o Ministério Público Federal, hoje é o Ministério Público Estadual, em que eu estou como coordenadora e da sociedade civil, o Instituto de Acesso à Justiça, o IAJ. Claro. Agora, é um desafio que esse Comitê Estadual tem, porque tratar desse tema só na esfera criminal não tem, digamos assim, solucionado o problema. Sim, justamente. E daí, o que que, nesse espaço, né, só para te dar uma ideia de que, na verdade, o Comitê, ele é um movimento, ele não é um órgão ainda, né, ele é um movimento que nasceu do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é integrado por vários órgãos, inclusive do Estado. E o que que ele vê, e nesse, na existência do Comitê, que desde 2002, constatamos justamente isso, que não basta apenas atuação criminal, atuação repressiva. Eu tenho que te dizer, Marco Aurélio, que assim, na verdade, os instrumentos internacionais, eles propõem uma fiscalização e mecanismos de prevenção no sentido de estar sempre fiscalizando, né. O Comitê que propôs, no ano passado, justamente esse projeto de ações integradas, eu entendo que nós propomos, dentro dessa perspectiva do protocolo facultativo de prevenção à tortura, mas inovamos um pouquinho mais, né, buscando especificamente uma proposta de trabalho com os encarregados da segurança pública, porque o que a gente constatou foi que a tortura, ela acontece, ela ocorre principalmente em cinco segmentos, né, da sociedade. Dentro, né, isso também internacionalmente, não é só aqui no Brasil, isso aí é onde ocorre em geral, dentro dos presídios, dentro do sistema prisional, nas casas em que são cumpridas medidas de internação de adolescentes em conflito com a lei, nas abordagens aos cidadãos comuns, as abordagens policiais, no acompanhamento, né, nas situações de desocupação de áreas invadidas e nos movimentos sociais. Isso, o comitê, ele chegou a essa constatação, porque ele teve oportunidade, durante a sua existência, de acompanhar três casos, né, e emitir o seu relatório, né, porque uma das funções, então, do comitê dentro desta campanha, né, que nós formulamos aqui, nós temos um regimento interno, e já se consolidou alguns mecanismos, né, de atuação. Entre eles está a emissão de relatórios, casos emblemáticos, que nós entendemos como significativos. O comitê vai lá, ouve, cole imagens, depoimentos, e depois ele emite o seu relatório. Claro, e falando em relatório, doutora Cíntia, a senhora tem números de tortura aqui no Rio Grande do Sul? Sim, atualmente, né, só para concluir, ele emite o seu relatório e apresenta para as várias autoridades encarregadas de investigar a questão da tortura, porque o comitê não é um órgão oficial, vamos dizer assim, do Estado. Não, ele é um movimento que busca, que tem a função de erradicar, de monitorar os casos de tortura. Como é que é isso? E daí, respondendo a tua pergunta, quantos casos? Nós, atualmente, estamos acompanhando 19 casos de tortura, tá? Há casos de tortura que foram encaminhados ao Ministério Público e, posteriormente, ao Poder Judiciário, que está tramitando casos de possível crime de tortura. Claro. Porque não está restrita a atuação do comitê ao fato criminoso. Como tu mesmo falasse, a atuação, nós chegamos à conclusão, que a questão da tortura não deve ser tratada somente na seara criminal. É um dos fatores, né? Mas ela deve ser tratada também preventivamente e esse preventivamente não significa somente fiscalizar, mas também propor ações concretas de capacitação, de educação ao combate à tortura. Claro. A senhora falou em fiscalizar. A promotora atua na execuções criminais, a questão dos presídios. A senhora recebe muitas denúncias de tortura nessa área prisional? Eu não atuo diretamente com a questão das denúncias, né? Mas a promotoria, como um todo, sim. Mas na área da defesa dos direitos humanos? Sim, sim. Eu atuo na parte da defesa dos direitos humanos no sistema prisional. E realmente é corriqueiro a reclamação e notícias de casos de tortura. Dois casos emblemáticos ocorreram no ano passado, que foi no presídio de Caxias, em que na ocasião, e isso eu posso falar porque foi amplamente divulgado, do caso de tortura que houve por integrantes inicialmente da SUSEP, e posteriormente de integrantes, daí saiu pessoal, foi colocado pessoal da agentes da Brigada Militar, que também praticaram a tortura. Daí, Marco Aurélio, o que a gente constata é como é forte a cultura. Não dá, então, para se apontar, dizer que a causa é, por exemplo, a instituição da Brigada, integrantes da Brigada ou da SUSEP, que são os antigos, que não são os novos, porque tinham concursados novos da SUSEP na ocasião. Então, é uma questão forte, cultural, e que tem que ser permanentemente combatida, trabalhada, e nesse sentido é que foi, então, que marcou um novo momento no comitê, que foi a apresentação desse projeto de ações integradas de combate à cultura. A senhora falou em cultura, estamos falando em cultura. Acha que estamos nos encaminhando para uma mudança de cultura? Porque as pessoas, elas têm que se conscientizarem que o ser humano tem dignidade, e essa dignidade, ela tem que ser...